Música 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 Peteão, tá sem ver de água Música Música Vende garrafa d'água? Música Tá quanto? Música 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 Água demais Música Música Antes disso Isso aqui que é bom Música Caramba, tô com a barriga estourando de água Música 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 O que é aquilo ali? Contemporâneo. Contemporâneo. Bonito. Condomínio bonito. Caramba. Gente, barriga tá estourando. Banhozinho gostoso. 58 quilômetros. Maravilha. Amém. 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 Bonitinho. As árvores todas bonitinhas, cortadinhas, com a natalha. Desconheço 100% essa parte daqui. Nossa, que igreja. Igreja? Nem vi se é igreja. Tô cansado, gente. Confesso. Mas eu tenho que ir. Eu vou batendo papo com vocês. Vai me distraindo. Tá vendo? Já sei que o meu limite é 50, gente. Ó, 58, isso tudo aqui pra mim já tá... Não rola. Não rola, isso. Tá vendo? 50 estourando. 40, tranquilo. 50 estoura. Tudo que passa disso, é problema. Nossa, tá com um negócio de natal ali ainda. Tá vendo ali? Bonitinho, tudo arrumadinho. Bonitinho. Bonitinho, hein? Os condomínios aqui, bonitinho. Golden... Golden... Golden Village. Golden Village. Golden Village. Golden Village. Ai... Gente, nada disso aqui me é familiar. Nada, minha família aqui. Nada, minha família aqui. Oof. 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 Detroit, minha família aqui. Oof. Facebook, minha família lá pra lá. Ai, ai King King Burger, né? Burger King Isso é Negócio de Cachorro Burger, Burger Burger Tá dizendo, né? Burger King Burger deve ser De hambúrguer King rei O rei dos hambúrgueres Ai, as costas Ai, tudo Quando acordo Já pela manhã Tô quebrado Com as costas doendo Não conheço Esse lugar aqui Mas eu estou Super cansado Tá nem rimando Caramba, gente Que canseira, gente Eu vou conseguir Au Tô sentando de lado Que a bunda dói Ai, meu filho Passa A bunda dói Eu tô sentado De lado Au Ai, eu tenho uma coisa a mais Bem fofinho agora Pra tá sentado aqui Pra não doer tanto assim Sincronizando Sincronizando Áudio, áudio, áudio Olha só, gente Vocês viram Pois nesse momento A gente acha que a gente Tá ruim Relativa de coisa pra gente Mas tem gente Situação pior Onde será que eu tô Agora Eu desconheço Isso aqui Uma rua bem larga Aqui Parar ali na frente Nossa, tá meio larga O Elvalon Tava 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 Tava